O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Quando vier o Defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Irmãos e irmãs, uma das coisas mais difíceis na vida é quando chega a hora e dá branco. Todo mundo já passou por isso, talvez. Chegou a hora da prova, chegou a hora de fazer lá o teste do Detran, chegou a hora da entrevista e aí deu branco. Ah, deu branco. Jesus está dizendo, para que vos lembreis, não pode dar branco, de que eu disse, de que eu avisei, de que eu profetizei, de que eu já expliquei porque que as coisas são como são, quando chegar a hora. A hora é uma expressão do Evangelho de São João que fala da cruz de Jesus. E aí nós estamos aqui dentro desse discurso de Jesus de despedida na Santa Ceia, onde ele vai nos ensinando que ser discípulo dele é viver como ele. Começa ali no capítulo 13, quando Jesus, no início da Santa Ceia, vai fazer o lava-pés e dizer, se eu fiz, façam vocês também. E aí depois ele vai, que foi o Evangelho de ontem, falar, obedeçam os mandamentos como eu obedeço os mandamentos, permaneçam nos mandamentos como eu permaneço nos mandamentos, se amem uns aos outros como eu amo vocês. E agora então Jesus está nos associando a ele, nos identificando a ele, não só no lavar os pés uns dos outros, na observância dos mandamentos, no amor pelos irmãos, mas também nos identificando na hora. E aí no Evangelho de hoje se fala de uma hora que vai chegar, que não é a hora de Jesus, é a sua hora e a minha hora, a hora da perseguição, a hora do sacrifício, a hora da injustiça e a hora do martírio. Essa é a temática do Evangelho de hoje. Quando chegar a hora, qual a hora? A hora em que aquele que te matar vai estar julgando, prestar culto a Deus e fazendo um bem ao mundo. Olha só que coisa. A hora em que vão expulsar você da sinagoga. Sinagoga para o judeu era tudo na vida dele. Sinagoga era o lugar onde aos sábados eles iam rezar e ouvir a palavra. Mas não tinha só esse peso religioso. A sinagoga tinha o peso da religião, do vínculo com Deus, mas também da comunidade, das amizades, da família. Era um povo extremamente religioso. Portanto, não poder entrar na sinagoga era não poder mais nada. Não ser bem-vindo na sinagoga era não ser bem-vindo no almoço de domingo. Mais nada. Ser expulso da sinagoga era ser expulso da sociedade, da comunidade como um todo. A hora da rejeição. Portanto, nesses últimos dias, nós estamos ouvindo Jesus e ouvindo agora a luz da ressurreição e do Pentecostes que nos une a Deus. Ouvindo essas palavras para entender isso, meus irmãos. A ressurreição de Jesus nos une a Ele. Nos dá a esperança da ressurreição final. Ressuscita a nossa vida já aqui nessa terra. A gente vive com algo mais de fé, de força, de ânimo, de luz na nossa mente para atravessar a vida. Mas a ressurreição é aquilo, o ressuscitado quer nos unir a Ele pelo Espírito Santo. No lava-pés, no amor, na observância dos mandamentos. Mas nós vamos ser identificados a Ele também nessas circunstâncias que podem ser chamadas de quando chegar a hora. Para Jesus, a traição de Judas e a cruz, né? A hora. Para você e para mim, fatos da nossa vida, alguns maiores, outros menores. Alguns corriqueiros, outros muito pontuais. Onde nós vivemos em nós a experiência também da traição, da rejeição e do sofrimento. E que a igreja experimenta em si, através dos seus membros e dos seus filhos, de modo muito mais concreto, na vida dos mártires. Daqueles que, de fato, sofreram em si as palavras do Evangelho de hoje, ao pé da letra. Muitos passaram por isso ao pé da letra. Nós, de modo um tanto quanto parabólico, né? O martírio. Ai, para mim, ter que conviver com ele é um martírio. Faço isso porque a gente vai na igreja, reza, mas, ó, para mim é um martírio aguentar aquela pessoa. Então, a palavra martírio aqui está no sentido parabólico, metafórico, poético, para explicar um sofrimento que existe, mas que, convenhamos, não é martírio. Mas na história da igreja, no ontem e no hoje e no amanhã, muitos dos nossos viveram isso ao pé da letra mesmo, o derramamento do sangue, né? A morte violenta por causa de Jesus. Mas dentro do Evangelho de hoje, Jesus vai falar também do Espírito Santo e vai dar um nome ao Espírito Santo. Quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai e dá testemunho de mim. Bom, só aqui nesse versículo tem um mundo de coisa bonita para nós. O Espírito Santo é o defensor. Do que é que nos defende o Espírito Santo? Do diabo, dos perigos, de nós mesmos. E, sobretudo, o Espírito nos defende, o Espírito Santo nos defende da nossa fraqueza interior. Porque o Espírito Santo, me acompanhe, o defensor veio sobre eles no Pentecostes, como nunca veio sobre ninguém. E todos eles receberam o defensor, sim ou não? Sim. E todos eles morreram. Então o Espírito Santo não defende nada? Se o Espírito Santo desce, ele é o defensor. Todo mundo que recebe ele, um é crucificado de ponta cabeça, meia dúzia é degolado, o outro é assado na grelha, o outro é esfolado, vivinho, assim, pendurado numa cruz, morre sem os coros do corpo. Então ele não defende nada? Do que é que ele defende, então? E aqui tem algo que a gente precisa entender. O Espírito Santo nos defende da possibilidade terrível de negar Jesus. O Espírito Santo nos defende da covardia interior. O Espírito Santo nos defende da incredulidade. O Espírito Santo nos defende do apego ao mundo. É disso que ele nos defende. Portanto, quando a gente vê São Pedro pendurado na cruz, de ponta cabeça, será que o Espírito Santo não funcionou na vida de Pedro? Não defendeu Pedro? Defendeu. Defendeu muito bem defendido, porque deve dar um medo danado, saber que essa noite alguém pode me pegar, me prender, e amanhã eu estar pelado, crucificado de ponta cabeça. E aí num momento como esse, qual é o maior inimigo de Pedro? Quando a gente enxerga a vida, meus irmãos, e a nós mesmos, a luz da fé e do céu. Porque na luz humana, o maior chamado seu e meu é dinheiro, sucesso e viver muito. No olhar humano, o maior dom que você tem é a vida. Mas na perspectiva do céu, as coisas são outras. Portanto, quando a gente vê lá Pedro, nu, pregado numa cruz de ponta cabeça, quando a gente vê Tiago e Paulo com a espada aqui, cortando o pescoço, quando a gente vê São João sendo jogado dentro de um tacho de óleo fervente, quando a gente vê Estevão de joelhos, rodeado de homens com pedras desse tamanho, para amassar a cabeça dele, eles foram defendidos e muito bem defendidos pelo Espírito Santo, da covardia interior e da possibilidade triste de negar a Deus, de negar a fé. E é disso que o Espírito defensor quer nos defender. Dentro de você e de mim tem um traidor, tem alguém que promete, mas não cumpre. Não foi assim com Pedro? Senhor, por que eu não posso ir com o Senhor por onde o Senhor vai? E Jesus disse, Pedro, onde eu vou hoje, você não aguenta ir. Senhor, darei minha vida por Ti. Se preciso for, eu morro contigo. Jesus ouviu no zóio dele, né? Foi, Pedro, Pedro, você é um amor, querido. Só que hoje, antes do cocoricó cantar três vezes, você vai ter me negado três vezes já. Dentro de você, Pedro, tem um frouxo, tem um medroso, tem um apegado, tem um covarde, tem um iludido. Dentro de você, você nem sabe, mas você vai lembrar dessa conversa. Cacacá, cacacá. Está dentro de você, meu irmão, está dentro de mim, a covardia, o apego, a incredulidade, um tanto quanto de hipocrisia. Está dentro de você, está dentro de mim. E o Espírito Santo precisa nos defender de nós mesmos. E de nos defender desse sentimento terrível da vida, né? Que é o medo. Que é o medo. E o Espírito Santo nos dá o temor. O que é o temor? Temor é o único medo que vale a pena ter medo. Temor é o medo certo. O dom do temor é Deus. E o dom do temor nos leva a ter medo de se afastar de Deus. E por isso, com coragem, aceitar qualquer coisa que nos una a Deus. No caso de Pedro e desses aqui, que ouviram e que estavam com Jesus. O martírio. Mas para você e para mim, também tem muitas coisas para nos unir a Deus. E coisas que são e que nos dão medo. Um chamado, um convite, uma possibilidade, uma renúncia. Quantas vezes Deus se apresentou para você e para mim com coisas que nos causaram medo. Por isso que na Bíblia, toda vez que Deus aparece e manda o anjo, a primeira palavra é não tenhas medo. Porque dá medo. Então, quando vier o Espírito Santo, o defensor que eu mandarei da parte do Pai. E o que ele é também, o defensor? Ele é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. O Espírito Santo que nos defende da mentira. Jesus diz no Evangelho de São João que Satanás, ele é o Pai, o inventor. Ele é o Pai da mentira, das meias verdades. O Pai da mentira, o Pai da ilusão, o Pai do fake, do pirata, parece, mas não é. Olha lá. O Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Onde é que o Espírito Santo dá testemunho? Dentro de nós. Essa voz interior, essa convicção interior, a respeito da fé, que você e eu temos. E como é bonito isso, meus irmãos. saber que você e eu temos fé como se lá, dois mil anos atrás, a gente tivesse estado. porque eu tenho certeza que você tem fé. Pobre de você, se você não tem. Tenho certeza que você crê que Jesus Cristo andou em cima da água e você não estava lá, nem eu. Eu tenho certeza que você crê que Jesus Cristo multiplicou os pães, abriu os olhos dos cegos. Eu tenho certeza que você crê que ele é filho da Virgem Maria, mas não é filho do Zé. Eu sei que você crê nisso, eu creio nisso, você estava lá no quarto com Nossa Senhora quando o anjo apareceu. Mas você crê. É o testemunho da fé dentro de nós que o Espírito Santo nos dá, nos conserva e nos aprofunda na fé. Ele dá testemunho. Você não estava lá, nem eu, ninguém estava, né? No momento que só aquela noite santa conheceu, onde o túmulo de dentro, o corpo dentro do túmulo ressuscitou, você não estava lá, nem eu, mas a gente crê, tanto quanto eles, que o corpo de Jesus não está escondido em algum lugar para alguém um dia achar. Ele ressuscitou. E isso é fé, meu irmão. usar Jesus fora dessas coisas não é fé. É fazer de Jesus a chapeuzinho vermelho. É fazer de Jesus uma história moral. A fé. Ele testemunha dentro de nós a fé. Testemunha dentro de nós que ele vem da parte do Pai. Por isso, São Paulo vai dizer na Carta aos Romanos que o Espírito Santo de Deus testifica dentro de nós que somos filhos e herdeiros de Deus. Aí ele vai dizer e nem rezar a gente sabe direito. É ele quem ora em nós com gemidos, inexprimíveis na linguagem humana e clama Abá, ó Pai. Paizinho. Então ele dá testemunho dentro de cada coração que sabe, sente, crê, experimenta que Deus é Pai. Ele testemunha dentro de nós. E vós também, daí diz Jesus, esse é o fruto do Espírito Santo, né? Vós também dareis testemunho de mim. Dareis testemunho de mim. Os apóstolos deram testemunho do Senhor. Nós também damos testemunho do Senhor pela fé que professamos. Nós somos testemunhas de Cristo. E aí nós vemos atos dos apóstolos. Hoje conta uma pequena história, né? Na vida de São Paulo. Quando ele conhece essa mulher aqui chamada Lídia. E é tão bonita a expressão que diz, né? O Senhor, o Espírito Santo, abriu o coração de Lídia para que ela aceitasse as palavras de Paulo. Portanto, o Espírito Santo é quem nos convence, nos converte. É o Espírito Santo que abre o coração para a palavra da igreja, do pregador, do apóstolo. Por isso, quem se propõe a evangelizar, quem se propõe a dar conselho para os outros, quem se propõe a querer dar uma catequese, quem se propõe a querer ensinar algo de Deus para o filho, para o netinho, seja lá o que for, precisa ser amigo do Espírito Santo e invocar o Espírito Santo. A sabedoria e a unção dele. Porque o que diz a palavra ali? Deus abriu o coração da Lídia. Não foi Paulo que abriu o coração dela. Foi Deus. É uma graça. É a ação do Espírito Santo. Paulo pregou. Ele tem que pregar. Paulo tem que se aproximar. Diz lá que era um sábado, eles estão na porta da cidade, resolvem ir pertinho do rio, devia estar calor. Onde parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com algumas mulheres que estavam ali reunidas e olha o que é a fé, esse negócio é um mistério, né? Algumas mulheres ali reunidas, uma delas chamada Lídia. Por que que Lídia entrou para a história? Porque possivelmente na barranca daquele rio só a Lídia se salvou. Porque nas águas daquele rio onde elas lavavam as roupas, só Lídia lavou a alma na água do batismo e as minhas outras? Pelo visto, não funcionou o negócio. Porque diz lá, olha que interessante, que Lídia era comerciante de púrpura e ela era de tia tira, né? No fundo, acreditava em Deus e escutava com atenção. Olha, é importante escutar com atenção, hein? Por isso que o diabo adora a distração. E por isso que para Deus, meus irmãos, a gente se prepara. Não é? A gente se prepara para Deus. A gente não chega abrindo Bíblia, a gente não chega nos atropelos, a gente se prepara. Olha, é igual essa missa das seis da manhã sobretudo. Você precisa se preparar para ela. Você precisa ver bem teu sono, teus horários. É ou não é verdade? Porque amanhã tem missa seis da manhã. E a missa das seis da manhã não é seis da manhã. Para ser seis da manhã é que hora que você tem que acordar? Para dar tempo pelo menos tirar a remela. Como é que faz? Aí já é dez e meia, já é onze. Já é onze e quinze. Você tem certeza que você ainda vai ver umas mensagens? Hã? Mais um episódiozinho de quarenta minutos, né? Você tem certeza? Porque amanhã cinco, porque amanhã, no caso hoje, eu preciso estar diante dele com atenção. Atenção. O demônio ama um contar luzes. Não é assim? Aí conta as colunas, vez os tijolos, sobe um, desce dois, oitenta e quatro. Não é assim? O demônio adora um não estou aqui agora, tem que estar aqui agora. Lide e escutava com atenção. As outras eu não sei, tadinhas. Numa dessas outras, desculpa gente, é só piadinha, tá? Olha um bando de mulher na barranca do rio. E ela vem de púrpura. Essa mulherada devia estar conversando cor de roupa. Hã? desconto. E a vista, quanto é que você faz? Ai menino, que luxo que está. Não devia estar um piseiro, né? Uma outra querendo rezar, Paulo se aproxima. E teve mulher que nem viu o Paulo, nem escutou o Paulo. Por quê? A nossa cabeça às vezes está a mil, não é verdade? Por isso que para Deus a gente se prepara. E sem se preparar, às vezes, muito pouco vale estar diante de Deus. Porque você perde tudo. Tem gente que consegue perder tudo. Tem gente que consegue sair da igreja perguntando se teve padre. O que o padre falou na missa hoje? Teve padre na missa hoje? Não sei se teve, eu fui. Não é assim? Ó meu irmão, se a gente não se prepara um pouquinho para Deus, claro que às vezes é com muito esforço, mas se a gente não programa a nossa vida para os nossos encontros com Deus, muito pouco vale os nossos encontros com Deus. Não é assim? Eu aprendi isso em casa. Que se domingo vai ter um almoço na casa de não sei quem, com piscina, com churrasco, vem parente de Piracicaba, Sorocaba, sabe, Chapecosas, é bom ir na missa logo cedo ou no sábado à noite, porque quem é que aguenta depois disso ir na missa do domingo à noite? Gente, se vocês soubessem como é difícil exame de domingo à noite, isso aqui parece um cemitério. impressionante. Olha, tem missa de domingo à noite que se soma e lota, né? Soma isso tudo lotado, as respostas da missa, os cânticos da missa, não dá o volume que os seis dão aqui seis da manhã. Povo morto. Por quê? Está tudo cozido. Tudo cozido. Tudo cozido. Que macarrão gorduroso, né? Queijo coloral, maionese, aquela costela gorda, queijo frango, aquela farofa, não é assim? Sobremesa, cerveja, refrigerante, vem arrotando para mim. Você vê que a pessoa está balofuda na cadeira, ela chega a estar... Você vê que ela está dopada, né? Dopada. Muitos, muitos. Olha, tem domingo à noite que o negócio é fazer Jesus amar. É o preceito mesmo, né? Olha, tem gente que se a gente colocasse missa domingo, onze da noite ele vinha. É a última coisa. Eu sei que tem gente que vem porque gosta, porque tem que acordar cedo, cuidar da casa... Não precisa ofender, não. Não precisa ofender. Tu te ofende. Tu te causa dor. Você é chata. Mas você está entendendo. Nós vamos nos preparar para Deus. Eu aprendi assim em casa, no final de semana vai ter o quê? Para eu ir no meu melhor momento. para eu ir inteiro. Como a nossa queridíssima Lídia conseguiu estar inteira na presença de Paulo, escutava com atenção. E Deus deu a graça, né? Deus abriu o coração de Lídia. É o protagonismo do Espírito Santo. Vamos voltar no Evangelho, então. É Paulo dando testemunho. É Paulo pregando. É o apóstolo. É aquele que crê com a ajuda do Espírito Santo. E aí, então, Jesus vai nos dizer da nossa hora e falando da importância do Espírito Santo para quê? Capítulo 16. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. E o que mais abala a nossa fé, meus irmãos? Não é nem a perseguição, não é nem a tragédia. O que abala a nossa fé é a dificuldade de encontrar uma palavra que dê chão para a hora. A gente fica abalado quando a gente não encontra uma palavra, um raciocínio para a coisa que aconteceu com a gente. É isso que nos abala. É isso que nos deixa às vezes sem chão na vida. Não é nem a coisa em si. É a dificuldade de interpretar aquilo. Quando nós ainda não somos capazes de interpretar, de racionalizar, de dar perspectivas às coisas, a gente está abalado. A gente está sem o chão das coisas, não é? Então eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Jesus não está dizendo que não vai acontecer tudo o que Ele está dizendo. Ele está dizendo que vai acontecer esse tanto de tragédia, mas vocês não serão abalados porque quando acontecer vocês vão lembrar que eu disse, que eu expliquei, que eu dei motivo e sentido para aquilo. portanto, vocês não vão ficar abalados. Vão ficar crucificado, pelado, de ponta cabeça, mas abalado na fé, não. Vai ficar com a espada no pescoço, mas abalado, não. Vai ser jogado dentro do tacho de óleo, igual um porquinho, pururuca, para virar toicinha lá, mas abalado, não. O que nos abala, meus irmãos, é a ausência de algo dentro de nós, para segurar o peso das coisas. É isso que nos abala. E o que nos tira do abalo? Não necessariamente é a mudança das coisas, é o encontrar uma palavra, encontrar uma luz de Deus para aquilo. E quantas pessoas estavam abaladas, continuam vivendo a mesma coisa, a mesma cruz, mas você não está mais abalado. Por quê? Porque tua vida mudou? Não, está tudo igual, se brincar piorou um pouquinho. mas dentro de você, dentro de mim, tem a palavra, tem a perspectiva de Jesus para essas coisas todas que a gente vive, para os momentos que a gente passa. E aí nós não estamos abalados. Por isso, queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje que o Espírito Santo de Deus venha nos defender, venha nos colocar no caminho da verdade e que o Espírito Santo de Deus nos dê o medo certo, que é o dom do temor a Deus e que Ele, pela sabedoria, pela ciência e pelo entendimento, nos ajude a lembrar o que Jesus diz quando chegar às nossas horas. Hora de ser bom, hora de lavar o pé do outro, hora de amar como Jesus amou, hora de perdoar como Ele perdoou, hora de guardar os mandamentos como Ele guardou, hora de sofrer como Ele sofreu, que nas horas da vida o Espírito Santo possa soprar. Essa palavra que a gente escuta todo dia na nossa vida, todo domingo, é que venha à tona, né, a palavra de Deus nas nossas horas para que a gente não perca o dom precioso da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Vamos. Jesus Jesus Jesus